Tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia tô passando e o outro sozinho Terminadamente deprimido Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Em nome da MP Produções Avisa que a pressão mundial chegou, vida Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei, mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei, mal terminado Em nome da mídia som A fábrica dos sonhos O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva juro não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, cama de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Repertório atualizado Pra tocar o paredão Com raiva juro não mais Cair nas tuas fraquezas E se te vejo foda E se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, cama de momento Você foi só cama, amor de momento Eu viciei que droga No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Isso é Doc Nens Em nome da MP pra noções Quem ama dá valor Não peça no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Vai doer mas termina antes Isso... Isso é do que nem Alô de amor Alô Soneca Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e cê sabe Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Dizer te amo e não escuta nada em troca, troca Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Dizer te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida E vem pra minha vida Vai, troca, troca Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e cê sabe Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Dizer te amo e não arrepia, troca E não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida E vem pra minha vida Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Avisa que a pressão mundial chegou A fábrica de 100 anos Alô, L.P. Paredão Tô pra desmultar, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede só tomando vento Com pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver o tempo No balanço da rede só tomando vento Com pé na parede 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 só tomando vento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver o tempo No balanço da rede só tomando vento Com pé na parede só tomando vento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver o tempo Quero ver teu sentimento Com pé na parede só tomando vento 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 Que não tenho um caso mais Se o descaso eu deixo a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Célula tocou, tremeu, eu nem tremei Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz O celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia ser de volta parece que tá com a foda danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Manda um abraço dos meus caminhoneiros Do meu Brasil Eu poeta do caminhão, tamo junto A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que... E quando a luz do quarto apaga já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Vai que numa hora dessas Eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que... Vai que... E esse enlargado é assim De fio atualizado Legenda de são Larga e começa a sair É só cena de algo que está te superar Localização de balotado Insinuações tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Bora, Natal, Vila Music, Marajé Produções Tá passando Thiago do H Alô, Poca Produções Thiago Prime, abraço Localização de balotado Insinuações tem alguém do lado O rosto tá voltando pra casa seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Esquece antes Isso é toque 10 Eu quero ser o nó aí Do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco Pra vida toda Oh vida Avisa que o ladrão de sentimentos Chegou, bebê Em nome da MP Produções Eu quero ser o nó aí Do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Eu vou ver teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito o risco Da vida toda Bora Rodrigo E vizinho Produções A parceria do sucesso Aloe E freitas Sucesso Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois De esquecer nós dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando Curtindo nas festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Não sei te dizer não Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Presta atenção Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu peso ficou ruim Assim do nada Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente Pegou o gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito E me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Isso é toque 10 Mais uma da fábrica Eu jurei Nunca mais Falar de amor O meu passado Só me machucou Deixei a cota Para o amor Aí você chegou Chutando a porta Do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei Tentei te evitar Beijando em outras Pocas pra tentar Ganhar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas Que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços Outros abraços Que eu tracei Não encaixou A gente só percebe Que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era É mais uma da fábrica Mais uma da fábrica Aí você chegou Chutando a porta Do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou Sem opção Quando eu vi Já era Já era Não encaixou E eu até Tentei te evitar Beijando em outras Pocas pra Tentar enganar Meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras poucas Que eu beijei O beijo Não me arrepiou Outros abraços Que abracei Não encaixou Enquanto vi Já era Mais um Sansão Abatido Com sintomas De algum Alô, mídia, som A loja do povo Tem que respeitar Bora, Felipe, bota o Pessas As quatro da manhã Hora da recaída Eu passeei pelo teu filho Eu vigiei tua vida Pra ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo teus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo teus stories E não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar O teu ex Para ver se tava bem E vi que tava acompanhada Beijando Beijando outra boca Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo teus stories E não tá doendo Te esqueci E não tá doendo Te esqueci Hoje não tá doendo Hoje não tá fácil Não tô bem Eu já liguei pra ela umas 99 vezes Olha só Olha só o que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim e de você Eu não sei Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa sempre Que teve palavra Eu também jurei te esquecer Que esquecer Que nada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende E nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa sempre Que teve palavra Eu também jurei te esquecer Que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Vai, atende 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 Se você não me atender, eu vou tentar pela sentença irmã Primeira Outra vez tô aqui, com o mesmo objetivo Esqueça ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce, só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente, pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer, vivi até cair Cai, olha, caí na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebei pra cair de novo Vou já cair na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Mas a cada dose que desce, só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente, pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer, vivi até cair Cai, olha, caí na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que bebo, eu bebo pra cair de novo Olha, caí na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que bebo, eu bebo pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer, vivi até cair Cai, olha, caí na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Olha, caí na tua cama, em cima do teu corpo Toda vez que bebo, eu bebo pra cair de novo Avisa que a pressão, o dia chegou Repertório atualizado Em nome da MP Produções Ora, boy Para Henrique Leipo Rousseau Sempre aqui pra gente conversar O que está havendo com você, não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me disse ok Você já não me espera pra comer Nem pra tomar banho com você Nem liga o som, nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou que eu mudei Puxando o assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou, tanto faz Já não fecha os olhos para me beijar Se deito na minha braça e nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar É um amor que sobrevive em paz Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Se falta coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Nem reparou que eu mudei Puxando o assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou, tanto faz Tudo pra você virou, tanto faz Já não fecha os olhos para me beijar Se deito na minha braça e nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar Mas o amor que sobrevive em paz Amor não dá E diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Você falta coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Não tinha por que você me ligar Eu já tava bem Eu já tava bem Eu já tava bem Eu já tava bem Não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Tô aqui bebendo Um putiquinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais regar isso E agora bebeu Tô sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Chefe de ex, alô francês Bora, adeus Bagotão, tamo junto Eu tô aqui da ideia E um burro de quem da esquina Se veja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora bebiu Tessa indignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Que tô bloqueado Alô, Doriva Produções Para Tiago Canário Sandro Sena Produções Alô, Valdelio Volk Entretenimentos Abraço Isso aqui é mais uma minha Isso, é toque 10 Falando de amor Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade E falta coragem pra arriscar Porque não dá mais pra mim A convivência entre nós dois Se por seu amor por mim Tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama pra tomar café Sai junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta ter espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar Segura a pressão Segura a pressão Mais uma da fábrica Alô, paixão Já não me chama pra tomar café Sai junto Mas você não quer Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta ter espaço Já não adianta ter espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que é amar E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta ter espaço Pra quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe o que é amar É melhor eu ir Às vezes um ponto final É o melhor caminho pra seguir É o melhor caminho pra seguir É o melhor caminho pra seguir